A Giovana não parou de sorrir desde que ela chegou aqui. Isso significa que você tá feliz e confiante. Tô mentindo? Não. O que você preparou pra gente hoje? Eu preparei Amar Não É Pecado, do João Santana. Giovana, querida, tudo bem com você? Tudo. O que você escolheu hoje? Amar Não É Pecado. Ah, que demais! Legal, muito bom. É, João Gordo, hoje eu vim mostrar a minha voz. Você veio mesmo? Sim, hoje eu vim. Ah, então você vai tocar com uma banda. Olha só os caras aqui, ó. Vai ter moral? Sim. Então manda a brasa. Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo. Valei o sentimento e me sufoquei, mas agora é a hora. Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligado pro que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane um fundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligado pro que vão dizer. Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane um fundo, eu só quero você. Só quero você. Mostrou. Obrigada. Parabéns. Pode sair. Obrigado. Tchau.